Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola, ótimo sábado, uma tarde abençoada para você. Hoje nesse vídeo o tema é, será que o seu trincaferro está gostando do seu manejo? Sinais que o seu trincaferro está gostando do seu manejo, isso mesmo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, compartilha e também aciona o sininho de notificações que fica aqui embaixo, para você ficar por dentro de todos os vídeos. Se você ainda não adquiriu a farinhada JH, essa daqui sem dúvida é uma mistura que deu certo. Isso aí vai ajudar bastante o seu trincaferro, principalmente nesse período aí de inverno que está vindo agora. Quero mandar um abraço para todo o Sol Espírito Santo Centro, Espírito Santense e mandar um alô também para todo o povo capixaba, pessoal de Vitória, galera da Serra Viana, pessoal de Cariacica, beleza? Todo mundo aí curtindo bastante a grande Vitória em peso. Sinais que o seu trincaferro, ele está gostando do seu manejo. Primeiro, movimentação. Passarim que está parado ou está doente ou está na muda. Tem que ter um motivo para ele estar parado. A movimentação, ela é tudo. Eu olho para uma gaiola, chego lá, encontro o trincaferro se movimentando bastante. Esse negócio de passarim parado, pensativo, isso aí não dá certo não. Isso aí pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Isso aí com certeza tem alguma coisa atrapalhando o passarinho. Então, se você está vendo o seu passarinho paradão, quem sabe, com o pé levantado e o outro baixo, isso é um problema. O que? Meu Deus, depois em outro vídeo, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o trincaferro que fica com o pé levantado e o outro baixo. Vou explicar, você vai ficar bobo de saber dessa explicação. Mas como eu estou falando, a movimentação, ela é essencial. Outra coisa que prova que seu manejo está dando certo são sinais. Sinais. Seu passarinho, ele começa a dar uns grugidos, uns piados que você nunca ouviu ele dar. Sim, acontece muito. E olha, eu estive estudando bastante para trazer essa informação para vocês. O trincaferro, ele tem 30 piados diferentes. Ele faz 30 sons diferentes. Isso mesmo. Então, o que que acontece? É sinal que o seu pássaro, ele pode estar dando um piado de alegria. Entendeu? Pela assistência que você está oferecendo. Quer ver uma coisa? É a mesma coisa de você olhar para um trincaferro e ele levantar o topete. Ele não está só corrido e frio, mas também está demonstrando que ele está vivo e que ele sentiu a sua presença se aproximando dele. Então, com certeza, o meu trincaferro, ele tem que estar bem condicionado dentro da minha casa. Se tem gente aqui na sala, ele vai ficar na sala. Se eu estou no quintal, ele vai para o quintal. Você sabe por quê? Com pouco tempo que eu estiver fazendo isso, ele já aprende a cantar no meio dos meus amigos, no meio dos meus familiares, dentro da minha casa, porque esse é o manejo que está fazendo a diferença no mundo. A simplicidade do trabalho. Não precisa de grandes coisas, não precisa de coisas enormes. O que precisa de verdade é que nós venhamos a ter atitude referente ao pássaro que nós estamos querendo ver cantar. E para saber se o meu manejo, ele está funcionando ou não, o pássaro fica mais manso, mais delicado, mais fácil de mexer, de lidar. Tem muita gente que fala que o passarinho está quase quebrando a gaiola. Mas aí eu falo com a rapaziada, o negócio é fazer com que a coisa flua normalmente e que você aí do outro lado possa ter a qualidade de observar e ver que o seu trincaferro está melhorando. Por que o banho de banheira é importante? O banho de banheira é importante porque tira o pássaro da preguiça, tira a falta de coragem, dá mais virtude, mais brilho, dá mais limpeza, higiene no pássaro. O pássaro também precisa tomar banho de banheira. E não é só uma vez no mês, uma vez na semana, é todos os dias, de manhã e de tarde. Mas vai ter momentos que ele não vai querer tomar banho. Vai ter momentos que você vai colocar a banheira para ele e ele não vai querer tomar banho. Isso prova, sabe o quê? Que o pássaro tem vontades. Isso prova que o pássaro tem vontades. E que ele entende o que está acontecendo à volta dele. Toda vez que você botar uma fruta, ele vai comer aquela fruta que você colocou. Depois você deixa no comentário, se esse sinal está acontecendo com você. Aquele passarinho que quando você bota uma fruta, ele come a fruta que você coloca? Come tudo, ele deixa. Você vai comentar aqui embaixo. Porque se ele deixa, é porque esse pássaro, ele ainda não está manso, não está pronto, não está fogoso, não está ativo. Mas se ele não deixa, ele come até o bagaço, é sinal que esse pássaro, ele está mais que pronto. Mas você vai ter que ter um pouco de paciência com ele, para não poder queimar a linha de largada. Outra coisa muito legal, é você perceber que para onde você leva seu treinca-ferro, ele não se espanta mais. Isso é prova que o que você está fazendo, está dando resultado. A prova que ele começou a cantar de manhã, a prova que ele começou a amanhecer cantando, isso é muito bom. É sinal que o que você está fazendo, está dando certo. Jogar, eu estou puxando meu treinca-ferro de manhã, estou dando uma limpeza na gaiola, estou botando água nova para ele, estou botando comida para ele. Poxa, isso aí é muito bom, isso aí é diferente, isso daí não é para qualquer um. Então, quando eu faço uma mexida com meu treinca-ferro, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, leva pelo menos uns sete dias para ele poder assimilar a mexida. Você está entendendo? Leva pelo menos uns 14 dias para o treinca-ferro se acostumar com a nova mexida. E não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser você fazendo uma coisa de uma hora para outra que vai dar certo. Não, toda vez que você quiser saber se o manejo que você está fazendo está dando certo, seu pássaro começa a cantar de noite, de madrugada, ele começa a dar uns cantinhos perdidos, porque do jeito que você está fazendo, está dando para acertar o treinca-ferro. Tem muita coisa boa para ser feita, tem muita coisa boa para ser observada. Eu sei que você que está do outro lado aí está meio desesperado, mas eu quero falar para você, é, para você mesmo, meu amigo passarinho, que está aí do outro lado. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também, também, quer ver seu pássaro cantando muito nessa temporada. Então observe os sinais, porque o pássaro quando está esquentando, ele fica chato, ele fica enjoado. A primeira que vai reclamar vai ser a sua esposa.